Pelo menos três civis morreram e outros seis ficaram feridos em três bombardeios russos neste sábado em um reduto rebelde do noroeste da Síria. Uma criança está entre as vítimas. Equipes de emergência foram mobilizadas para retirar as vítimas dos escombros, de acordo com a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A Guerra Civil Síria começou em 2011, quando o governo reprimiu de maneira brutal as manifestações a favor da democracia. Desde então, o conflito deixou mais de 500 mil mortos e milhões de deslocados. Com o apoio da Rússia e do Irã, o governo do presidente Bashar al-Assad recuperou grande parte do território que perdeu para os rebeldes no início do conflito. Desde 2020, um acordo de cessar fogo está em vigor no noroeste da Síria, apesar dos confrontos frequentes. Obrigado.